Um povo em pleno deserto e a nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele Um povo em pleno deserto e não havia doentes Maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente As pernas nunca enxavam, as roupas nunca envelheciam Sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam Que Deus é esse Que está perto, que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse Que está perto, que fez o seu projeto no deserto Um povo em pleno deserto e a nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele Um povo em pleno deserto e não havia doentes Maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente As pernas nunca enxavam, as roupas nunca envelheciam Sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam Que Deus é esse Que está perto, que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse Que Deus é esse Que está perto, que fez o seu projeto no deserto O programa Viva Brasil, dias melhores virão Você está na TV Estilo, canal 19 da Sul TV Para 197 países Nós estamos aqui na Igreja Apostólica Gilead Agora, cantora Daisy Houston está louvando ao Senhor Já já vai dar entrevista para nós Gabriel Guedes também vai dar uma entrevista para a gente Adorando o nosso Deus Voltamos já já Programa Viva Brasil Dias melhores virão Adore ao Senhor juntamente conosco Vem para cá Brasil Como é bom estar aqui Jesus Sentir Tua presença Levante sua voz Diga assim Que o Senhor te abençoe e faça brilhar 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 Amém Amém Aleluia Amém Profetize sobre a sua casa, sobre a sua família Que o Senhor te apelha e faça brilhar E faça brilhar seu rosto sobre ti Que bom será E te dê paz nos cremos, Senhor Amém 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 Por detrás e por diante Do teu lado e em ti É contigo, é por ti E de dia e de noite Tua entrada e saída E teu riso e teu choro É contigo, ele é É contigo, é contigo É contigo, é contigo É contigo, é contigo E todo tempo ele permanece fiel Amém Diga Amém Fui o Espírito de Deus em seu lugar Amém 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 Que a bênção, que a bênção se derrame até mim Tua companhia e teus sírios E aqueles que ainda virão os abençoados Que a bênção se derrame até mim Gerações, toda a tua casa Sua presença, chama a mãe Por detrás e por diante Do teu lado e em ti É contigo, é contigo É contigo, é contigo E de dia e de noite Tua entrada e saída Em que eu choro Em que eu choro, ele permanece ao seu lado Ele é contigo, é contigo É contigo, é contigo É contigo, é contigo Amém Nós cremos, por isso cantamos Amém 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 O Senhor age às nossas famílias Em nome de Jesus nós profetizamos salvação sobre os nossos Cura sobre os nossos Sobre aqueles que não estão aqui, Pai O Senhor é Deus que visita nessa hora A Tua igreja clama E abençoa as nossas famílias Hoje a salvação entra na nossa casa Hoje uma mudança de trilho Uma mudança de rumo Um caminho novo passa a se estabelecer Oh, vida, vida de Deus Se manifeste sobre os lares Que a Tua presença esteja presente todos os dias Desde o levantar Porque aí eles verão a diferença Daqueles que servem E daqueles que não servem Nós queremos ser a luz dentro de casa Nós queremos ser achados diferentes do mundo Nós queremos ser um reflexo de Jesus Oh, vem brilhar Amém Oh, Tua família Os Teus filhos E os filhos Com autoridade profetize Sua presença Te acompanhe Por de trás E por diante E em dia É contigo Diga, e de dia E de dia E de noite Então choro É contigo 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 Somente aqueles que creem Cantamos Somente Amém 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 Amém